Somos meu Deus e hoje vamos jogar Skate Boy, pendente de série Twizy. E aí, vamos jogar? Tô acontecendo gente, eu fiz a saída da busca sacada. E essa aqui começou no lugar dela, eu considerei a série tá, eu fiquei cansada. Eu considerei a série, ponto, feito, a série foi cansada, ponto. Eu deixei aí todos os vidros de trás do buchos, parei. Tchau! 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 Tchau!